É um prazer, mais uma vez, vou cantar um fado no qual o autor está presente, o Carlos Beza, Natal de uma Criança. Muito obrigado. Obrigado. Sem ti, eu não sou ninguém Quem não tem mãe, não tem nada 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 Sem ti, eu não sou ninguém Quem não tem mãe, não tem nada Quem não tem mãe, não tem nada Quem não tem mãe, não tem nada Quem 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 não tem nada Obrigado.